Música Fala galera do canal, beleza? Chururus na área, trazendo mais vídeo pra vocês galera Galera, hoje eu vou estar trazendo quanto foi o ganho em 5 dias Certo? Desde o dia que eu fiz o primeiro investimento Aqui no NFT Panda, certo? World of Fantasy É, vamos fazer as aventurazinhas aqui agora Depois a gente vai calcular tudo, beleza? É, lembrando que meus pandas Já consegui passar mais algumas patentes deles, certo? O meu comum tá nessa patente aqui, certo? A terceira patente, eu vou olhar os ganhos Vou mostrar os ganhos pra vocês de cada um É, os outros dois estão na segunda patente, certo? E vamos lá ver aqui Vamos fazer as últimas aventuras aqui Pra gente ver, calcular todos os ganhos Aqui o primeiro É, galera eu tô bastante animado com o projeto Tô acreditando que ele vai dar bom daqui pra frente Lembrando que isso aqui não é dica de investimento Cada um faz sua leitura sobre o projeto, certo? Faz seu estudo e decide se vai investir ou não Então já foi o primeiro Vamos lá fazer o segundo Muito boa É, galera Esse não conseguiu nada, beleza? É, então vamos calcular aqui agora Quanto a gente tem No total Quanto rendeu, beleza? Vou só mostrar aqui o artigo aqui do médio aqui Que é pra vocês entenderem um pouco Aqui como vocês estão vendo Como vocês estão vendo Aqui são os ganhos, certo? Cada patente dessa daqui Vai aumentando o ganho Como vocês viram lá Tem um que tá nessa patente aqui, certo? Que tá ganhando 5% E os outros dois estão ganhando 3% Então vamos lá Primeiro a gente vai somar o que a gente já ganhou Que tá em stake nos personagens Vamos lá Vamos lá o primeiro Tá com 4.58 Banho em stake Então a gente vai usar a calculadora aqui Só botar lá 4.58 4.58 Mais Vamos pro próximo 4.66 4.66 4.66 O próximo também vai estar com esse mesmo valor Que ele também tá na mesma patente Esse aqui embaixo 4.66 4.66 4.66 13 ban aqui Que tá em stake nos personagens Certo? Lembrando que eu posso tirar a hora que eu quiser E vamos ver E vamos ver quanto mais eu tenho aqui Tem mais 11 ali Vamos calcular aqui Mais 11 Deu 24.9 Ban, né? Vamos ver quanto isso vai dar em wax Depois a gente vai ver quanto isso vai dar em dólar A gente vai aqui Na alcohol exchange 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 A gente coloca aqui 24.9 Tá um pouco lento Tá um pouco lento Eu vou abrir E fechar Vou fechar e abrir de novo Ver se vai mais rápido Lembrando que isso foi em 5 dias, certo? Quanto mais tempo vai passando Mais vai melhorando Porque eu vou sempre Sempre Porra, hoje tá lento, hein? O celular tá lento aí, galera Pronto Só eu trocar aqui agora pela banda Tá aqui Deixa eu selecionar aqui Vamos lá colocar 24 24.9 Pronto, galera Tá dando 13 pontos Aliás, 16.75 wax Então a gente vai colocar aqui na calculadora de novo Vamos apagar aqui 16.75 75 Agora a gente vai ver o valor Que a wax tá, certo? Vamos colocar aqui no coinmastcap Que é o maior site Que lista as moedas Das criptomoedas Se ela é um pouco lenta, galera Mas dá certo Viu só Tem que calminha A gente vai colocar ali na lupazinha A gente vai digitar o axe Procurar ela Tá dando 0.52 centavos de dólar, beleza? Então a gente vai lá no Na calculadora Então Vezes 0.52 centavos Tá dando 8.71 centavos de dólar, certo? Ganhei 8 dólares e 71 Em 5 dias Vamos ver quanto é que isso dá em real A gente vem aqui no Na Google Tá aqui o valor da cotação do dólar Então a gente coloca aqui 8.71 Que dá o equivalente A 48 reais, certo? Em 5 dias Com investimento de 149 dólares Que eu fiz No game, beleza? Quem quiser dar uma olhadinha aí no jogo Tá conferindo tudo Tem outros vídeos atrás Fazendo a gameplay Eu não vou sacar agora essa grana Eu vou deixar rolar até o final do mês Pra ver como é que se comporta o game Dependendo de como até o final do mês O game vai tá Ou antes Eu faço o saque Eu vendo os NFTs Mas eu tô com muita confiança no game Lembrando Isso aqui não é dica de investimento, beleza? O vídeo é esse Se você gostou Curte, compartilha E até mais Valeu, galera E até mais